Uma pesquisa com quase 15 mil cientistas realizada no Brasil mostrou que a pandemia de covid-19 está afetando a produtividade científica, mas nem todos os cientistas estão sendo impactados da mesma maneira. Nós realizamos uma pesquisa junto a pesquisadores para tentar identificar qual que era esse impacto que a pandemia estava causando na sua produtividade. Se estavam conseguindo trabalhar de forma remota, se estavam conseguindo submeter os artigos conforme o planejado. E a gente identificou que principalmente mães, mulheres com crianças, com filhos, especialmente crianças até 12 anos. Mulheres negras, independentemente de terem ou não filhos, foram os grupos mais afetados. O que acontece aqui? A rede de apoio não está mais presente, que pode ser a escola, pode ser a família. Eu não posso mais ir deixar o meu filho com a avó dele, porque eu também estou evitando esse contato entre crianças e idosos. Em uma carta publicada na revista Science, os autores da pesquisa fizeram um alerta sobre o aumento da desigualdade de gênero na ciência durante a pandemia de covid-19. Fizemos uma carta para a revista Science, que foi publicada em 15 de maio, que tornou mais visível essa discussão, que até então era discutido em pequenos grupos, só entre mulheres, geralmente. Então nós conseguimos dar visibilidade para esse tema. Que medidas são importantes para minimizar essa desigualdade? Para tentar minimizar essa desigualdade de gênero que ficou exacerbada em função dessa situação da pandemia, nós escrevemos cartas para as instituições ou alguns grupos tentando pedir que prorrogassem os prazos de bolsa, sugerindo que se flexibilize essa avaliação do currículo das mulheres, considerando esse período da pandemia semelhante à situação da licença-maternidade. Então que se acrescente a esse período de pandemia um ano a mais, meio ano, vamos ver quanto tempo. Marcar reuniões de departamento, por exemplo, tentar evitar aquele horário da noite onde as famílias vão estar organizando banho, janta, colocar criança para dormir, esse tipo de coisa. Qual é a relação entre a maternidade e a desigualdade de gênero na ciência? Tudo que a gente faz em termos de pesquisa, a gente precisa geralmente de financiamento. E para ganhar o financiamento, então, a verba para essas pesquisas, os pesquisadores escrevem projetos que eles enviam para instituições que fazem o financiamento, então, desse tipo de pesquisa. E como é que é feita essa avaliação? Se olha uma série de critérios, mas principalmente baseados no currículo daqueles pesquisadores. Quantos artigos esse professor publicou nesse período? Quantos alunos ele orientou? E neste momento da análise, quem tem o currículo com mais números nesses critérios, geralmente, são os homens. Porque as mulheres que estão em idade produtiva da sua carreira, coincide muito com a idade que elas também têm filhos. E elas estão dando esse suporte para esses filhos e não estão conseguindo produzir na mesma intensidade que os seus colegas homens. E isso dá uma diferença enorme lá na frente, porque acaba sendo um círculo vicioso. Elas não são contempladas nesses editais, então elas não têm verba para tocar o seu projeto, publicam menos. E quando vem um novo edital, o que acontece se elas publicaram menos, se tiveram menos verba para o projeto? Novamente, elas são penalizadas na escolha pelos projetos, então, que vão receber esse financiamento. Estudos mostram que conforme o nível da carreira dos pesquisadores vai avançando, o número de mulheres diminui. Na graduação, mais de 50% são mulheres. E na pós-graduação ainda é um pouco mais de 50% a presença feminina. O problema é quando a gente vai avançando na carreira. Então, por exemplo, professores de pós-graduação, as mulheres já são apenas 43%. Se a gente vai para coordenadores, isso reduz novamente, 41%. E quando a gente chega no topo, representação em presidência de sociedades científicas, de agências de fomento. A gente vai de 15% chegando a 0%. Nunca tivemos uma ministra de ciência e tecnologia, por exemplo. Sempre homem. Obrigado. 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 Obrigado.